O F. São Falcão, extrativista, jovem protagonista do Médio Solimões, comecei lá, mas hoje estou representando aqui todos os jovens protagonistas da Amazônia Legal, de onde está adotando projetos jovens que não puderam estar presentes aqui hoje, então representar eles aí também. Fico feliz de ver que a semente plantada lá na Floresta Nacional de Teferzex do Rio Jutai e Juruá tomou essa proporção tão grande. A gente não esperava que isso um dia fosse chegar ao ponto que está hoje. Mas a gente agradece de ver que é importante, de sentir que é importante ver a vontade do órgão poder ajudar, dos nossos parceiros, de poder levar a semente que foi plantada lá, que deu fruto e essa semente ser expandida para outros locais. Então a gente fica muito feliz de ver que a coisa está andando e o nosso exemplo lá da Flona, da Médio Solimões, que começou tudo isso. Então fico feliz. Vou ser curto, o tempo está curto, para a gente conversar melhor aí na mesa de debate. Vou estar aí a todo tempo. Podem tirar dúvidas, sugar a gente que está aqui, de ver essa experiência que deu muito certo, que fortaleceu. Isso veio para ajudar mesmo, ajudou a fortalecer, aproximar mais a comunidade do órgão, que era meio distante. Então ajudou a fortalecer a confiança do órgão gestor com as comunidades, a associação. Dentro das próprias associações mãe, a juventude começou a conquistar espaço também. Inclusive eu também sou tesoureiro da associação mãe da nossa unidade. Então a gente foi tomando espaço, também sou conselheiro titular da cadeira da juventude no conselho, assim como o Médio Solimões lá também. A maioria dessas, onde começou o projeto, também a juventude estão nos conselhos. Não só como ouvinte, como comunitário, mas como conselheiro mesmo, com direito de voz e voto dentro do conselho. Então a gente vê que a coisa está fluindo, fortaleceu a juventude, fortaleceu a comunidade, aumentou a confiança com o órgão gestor, então veio só para ajudar mesmo. Obrigado.